Tu queres ser feliz, anda tranquilamente no barracão onde eu nasci. Flávio, sentes-te atraído por alguém na casa? Nádia. Olha, eu tenho uma amiga que se chama Nádia. Nádia, um beijinho. Se me sinto atraído por alguém na casa, claro que sim. Sinto-me atraído pela Sara. Sim, eu não sei qual é o sentido da palavra atração ao lido. Eu sinto-me atraído às vezes por peças de roupa e por objetos de coração. Vou lá e compro. Claro que sim. Claro que me sinto atraído por várias pessoas nesta casa, sim. Mais por umas do que por outras. Ao longo de todo este percurso de três meses, se não me engano, passaram por aqui 22 concorrentes. Senti-me muito mais atraído por uns do que por outros. Do atual grupo, obviamente, que me sinto muito mais atraído de uns do que de outros. Mas, por isso, a resposta é sim, claro que sim. A única pessoa que veio para aqui e que não se queria sentir atraído por ninguém era aqui o Tinoco. Mas, pronto. Se eu lhe tiro pela colatra. E a Motes, que já se sente atraído por alguém. Não, não estou atraído por ninguém. A atração é igual para todos, porque gosto de toda a gente aqui na casa. Enquanto estou aqui, estou a desfrutar e gosto de estar perto das pessoas. Que cada um funciona para mim como um meme. Pronto, e eu deixo-me colar porque foi-vos que eu aqui vim. Para estar colado às pessoas. Para estar colado às pessoas. Porque para mim, cada concorrente é um meme. Porque eu me sentia mais atraído pela Sara. Já disse isso tanta vez. Porque é que me sentia atraído pela Sara? Porque a Sara tem perfil da irmã que eu gostava de ter. Porque a Sara tem perfil da pessoa com quem eu gostava de passar a minha vida toda. Porque a Sara tem perfil de boa filha. Porque a Sara tem perfil de excelente amiga. Porque a Sara tem bom coração. Porque a Sara é alto astral. Porque a Sara chora com muita facilidade. Aliás, a Sara tem dificuldade em controlar o choro dela. Mas tem muita facilidade em evitar o choro dos outros. E isso para mim é condição sine qua non para me sentir atraído por alguém. São estas as máximas. E são estas as características que eu tento identificar. Nos potenciais. As pessoas podem ser meus potenciais amigos. E por isso a Sara reúne todas essas condições. Kelly. Kelly. Kelly, achas que só chegaste a finalista por fazer esse par romântico com Pedro? Filomena, de 25 anos. Como já foi posto aqui dentro já a situação. E eu volto a dizer que... Assim, como eu e o Pedro nós chegamos... Nós nos unimos aqui dentro. E tanto ele veio sozinho quanto eu vim. Nós não nos conhecíamos lá fora. Depois de praticamente um mês que nós fomos... Até um pouco antes. Que a gente já foi sentindo um pouco mais afinidade. A gente começou a se aproximar mais. Eu já havia sido nomeada já algumas vezes. Acredito que umas duas vezes. Fui nomeada e voltei. Graças aos portugueses, aos brasileiros. Que gostariam de me manter aqui. E isso foi antes de eu ter acontecido qualquer coisa com o Pedro. Então, acho que em uma semana, duas semanas... A partir da terceira semana a qual eu fui nomeada... A primeira vez que eu fui nomeada. Porque as duas primeiras vezes eu fui bloqueada aqui pelo Big Brother. Deu para as pessoas lá fora e ao longo do tempo que fossem conhecendo a personalidade de cada um aqui dentro. Talvez as pessoas pudessem se identificar comigo ou com outras aqui. E isso fez com que eu pudesse ser mantida aqui por todos quando eu fui nomeada. Digo que com o Pedro, acho que eu ganhei muito com isso, com ele aqui dentro. Talvez por me manter... Chegar a ser finalista aqui com ele, pelas pessoas, pelos portugueses e os brasileiros. Não quiseram separar nós dois. Foi um bom... Assim, muito bom para mim. E por um lado eu fico muito feliz, mas não sei dizer se eu só cheguei a ser finalista por conta do Pedro. Eu acho que eu estou com ele. Foi para somar. Quem sabe foi para fortalecer, mas não tive nenhuma ideia em estar com ele para chegar à final. Até porque eu não imaginava, não esperava em nenhum momento que eu pudesse chegar onde cheguei. E fico muito, muito agradecida pelo apoio e ajuda de vocês lá fora. E não sei se eu cheguei na final só porque fiz e conheci o Pedro aqui dentro. Como ela foi assim, por fazer esse par romântico com o Pedro. Acredito que não foi só por isso. Porque, assim como a Mafalda e o Capinha, a Raquel e o Edmundo, são os exemplos aqui, os quais até a Raquel e o Edmundo se formaram aqui dentro. E foi pela vontade dos portugueses que eles acabaram se separando, assim como da Mafalda. Então, pelo menos do meu ponto de vista, um casal, ele não segura a pessoa aqui dentro. Porque nós tivemos exemplos aqui, dois exemplos. E acho que se eu estou aqui na final, fico muito feliz por estar com o Pedro. Mas acho que tanto as pessoas gostam do Pedro, como as pessoas gostam de mim. Então, eu vejo assim que não foi só porque eu estou com o Pedro, que eu cheguei até a final. E agradeço muito a todos vocês por eu estar aqui hoje. E eu sou eternamente agradecida por isso. E beijinhos à Filomena. Pedro, toda essa calma é estratégia. Por vezes parece que vai explodir, mas o teu jogo de cintura segura-te. Walter do Olhão. É assim, eu ainda ontem me chateei, discutimos, um bocadinho mais alto. Mas eu costumo dizer que 90% da minha maneira de ser é uma pessoa tranquila. E se calhar 10% tem aquele fator explosão. Seja no desporto, seja no trabalho, seja na família, seja no contato com as pessoas. Eu não costumo criar celeuma nem problemas com ninguém. Porque se me respeitarem, eu respeito as pessoas. E eu acho que a tranquilidade vem de dentro. E se tu consegues manter a tua tranquilidade, seja durante a tua vida, seja naquilo que tu faças, seja naquilo que alguém te faça a ti, tens de tentar manter essa tranquilidade. Porque faz parte das pessoas. Eu também não sou uma pessoa de me chatear muito porque leva a vida na boa. Para mim basta ter saúde e ser feliz que já chega para ter uma boa vida. Esse sempre foi o meu lema. E sempre que alguém diz que pede um desejo, eu só peço para ter saúde e ser feliz. Porque o resto estamos cá para fazer. Com calma, acho que não é estratégia porque uma pessoa está aqui 24 horas e já estou aqui há quase 3 meses. E se fosse uma estratégia manter-me calmo durante 3 meses, se eu não fosse assim, acho que deveria ser uma estratégia para a vida toda. Por isso, eu já tive momentos de tensão cá dentro, que fizeram explodir. Por isso, sou uma pessoa igual às outras. Portanto, acho que sou uma pessoa calma dentro dos limites. Mas realmente se alguém me faz sentir mais nervoso, também é na hora que eu digo, é na hora que eu faço. E não é para aí que vou continuar nervoso. Porque se as coisas forem ditas na hora, depois é muito mais fácil de estar tranquilo com as tuas decisões e com aquilo que disseste. Mas, mano, sou tranquilo já de nascença. Não é para aí que possa ser chamado de estratégia. As pessoas que me conhecem lá fora sabem muito bem como é que nós somos. Eu e o meu irmão somos pessoas do bem. E também levámos uma vida pacata. Serfezinho. E acho que toda a gente devia fazer isso. Se toda a gente na vida conseguir ter um hobby que te faça libertar muita tensão e muito estresse, todos vão ter sempre a sua calma e a sua serenidade. Por isso, eu como tenho essa sorte de poder fazer coisas que eu gosto, consigo manter a minha calma. E pronto. O jogo de cintura foi ali no Ulaup. Que foi preciso usar. De resto, é tranquilo. Por isso, podemos trazer de lá um pãozinho. E a torradeira? Quim, posso pôr um pouquinho mais de sopa? Pode, pode sopa é nosso. Precisamos era de uma tripla. Ai, eu como assim mesmo? É? Vamos começar para aguentar. E o bairro de durado? Como vai? Tem uma sagenzinha, por favor. Nossa. Olha que coisa. Aqui, eu posso pôr uma espinha. Aqui, eu posso pôr uma espinha. Aqui, este... É certo? Olha. Ainda há cuscuz. Ah, com o cuscuz. Há cuscuz, há sopa lá atrás. Vamos alterar aqui esta... É bom, mas... Não, senhor. Calma. Pois vamos pôr uma espinha. Vamos ter a fraqueza. Está fora esta parte, não está fora. Foi? Não nos deixe para nada. Este é o outro dentro deste. Este é o outro fora. Então, aquece, aquece, está bom. Ora, aqui, corte, pesquinha. E faça uma saldinha. Faça uma saldinha. E há cuscuz, onde é que está? O que é que o bairro de jantar é este frango? É, a frango, os cocôs e a sopa. Mas o frango vamos fazê-lo ali no assador? Não, estamos aqui. Pode-se abrir no assador, se quiser. Ah, não tem nada para falar pela rana. Não vais pôr uma espinha. Não, não, não. Faz um bando daquele frango noutro... Eu, se calhar, meti aquilo no grelhador. Acho que o começo... Mostra lá o tamanho dos pedaços. Está quente, será? Há, são traços para melhorar. Grelhas. É, não é? Era o eléctriczinho. Está bom, está bom. Não, ele está suí. Grelhas, isso que aquilo dá. Não é de espada. Não é de espada. Está bom. Não, não. Está bom a bomba. Não, não. Não tem esta dor deste parque de viva. Eu vou pôr uma espada aqui. Deste parque de viva. O que é para uma saldinha? Posso tirar estes matos? Eu deixo. Isso é bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.